Estamos de volta com TV Câmara Entrevista e hoje estamos debatendo a linha tênue entre equilíbrio financeiro e saúde mental. E para conversar conosco sobre esse delicado equilíbrio, estamos recebendo a analista de negócios do Sebrae, Lívia Torres. Também conosco o planejador financeiro Rogério Nakata e a psicóloga Natália Takeuchi. Bem gente, continuar esse papo aqui no intervalo, a gente estava explorando, falando mais de outras possibilidades, essa relação da tecnologia também com precarização do trabalho. Para falar um pouquinho disso e trazer outros elementos para a nossa conversa, a nossa equipe foi para a rua ouvir um pouco a opinião das pessoas. Vamos ver se o povo fala. O que você acha mais difícil? Ter uma saúde mental ou um equilíbrio financeiro? Bom, essa pergunta precisa de uma análise na pessoa em si, mas eu penso que seja a questão psicológica, porque a questão psicológica depende muito do ambiente que você está, com as pessoas que você convive, e também da situação que você está enfrentando. Eu acho que é os dois, porque o emocional, você tem que trabalhar ele, né? Mas o financeiro, todo mundo precisa de dinheiro, né? Mas nem tudo é dinheiro, dinheiro não compra tudo. Então você tem que ter um equilíbrio emocional também, é os dois. Eu acho que é a saúde mental. Saúde mental é bem complicado, né? Porque devido a crise que a gente se encontra nesse Brasil aí, com esse desemprego, a pessoa chega a ficar com um transtorno, é incrível, um transtorno que se a pessoa se deixar levar, ela fica extremamente doente. O que o senhor acha mais difícil? Ter um equilíbrio mental ou um equilíbrio financeiro? Se você tiver mais um do que o outro, um vai atrapalhar o outro. Você tem que equilibrar os dois, para que não venha te destruturar lá na frente. Você tem que procurar ter os pés firmes das duas partes, porque senão um vai atrapalhar o outro. Eu mesmo tenho criança pequena, estou desempregada, mas assim, sempre estou fazendo alguma coisa. Só que eu também trabalho o emocional, entender a situação que a gente está passando no momento, desemprego, e não é fácil, né? Ainda mais aquele pai e a mãe que estão desempregados, tem um pão, um leite para comprar para o seu filho. E é difícil. Então, eu acho que tem que trabalhar os dois lados. Tá aí, gente. A gente vê a questão. Tem um outro dado aí também. O pessoal falou muito de emprego, desemprego. Quem está desempregado, está com essa situação, traz um desequilíbrio também emocional. Mas olha, 70% da população brasileira, de acordo com dados de 2017, já apresentou ou possui sintomas de estresse. E 75 mil pessoas estavam afastadas no INSS em 2016. E até o ano que vem, a expectativa é que será a depressão, será o fator incapacitante mais alto em todo o planeta. Então, quem está desempregado, está sofrendo com essa situação, mas muita gente que está trabalhando também está ficando doente, porque não está contente, não está encontrando ali bem-estar e felicidade no trabalho. Como que a gente vê? Tem que empreender, então, para sair dessa situação? Lá no Sebrae, a gente tem os dois lados. A gente estimula o empreendedorismo e a gente também trabalha com o empresariado para estimular a venda, consumo, essas coisas. E o que a gente percebe é que quando a gente lida com esses dois públicos, o primeiro, que é essa questão do estar desempregado, estar batalhando, a gente tem a questão do sanar a parte básica dele. Mas quando ele encontra uma atividade ou quando ele vai fazer algum tipo de negócio, a expectativa que ele desenvolve é muito alta. Então, o que ele faz? Ele começa a correr, trabalhar em bom louco, poder gerar energia, gerar dinheiro e tudo. E o grau de esgotamento cresce muito. Então, a Natália pode te explicar um pouco isso, mas as pessoas se cobram demais. E eu acho que com a parte da internet, com a rede social, que tem essa exposição, as pessoas sempre são tão felizes, as pessoas sempre têm tudo, sempre fazem as melhores viagens. Então, fica aquele sentimento, eu estou aqui trabalhando, fazendo tudo, e eu não tenho tempo de viajar com a minha família. Então, no empresariado hoje, o que a gente observa é que as coisas que eles mais questionam, eu não tiro férias, eu não tenho uma semana para poder viajar. E aí, o que acontece? Ele fala assim, ah, porque se eu sair, a minha empresa fecha. Ou, se eu sair, meus funcionários não dão conta, eu vou perder cliente. E aí, só que chega o momento que ele é forçado a parar, porque ele fica doente. E aí, quando ele fica doente, a gente até brinca que a gente tem um curso no Sebrae que trabalha comportamento, e a primeira coisa do curso é ele ficar uma semana longe. E aí, eles surtam, porque tem que se ligar o telefone, porque não pode fazer mais nada. E aí, o que a gente percebe, ele chega nesse consenso que fala, opa, eu percebi que eu consigo ter esse período, esse distanciamento. E ele percebe que a empresa consegue tocar, não precisando ficar 100% do tempo lá. Ele consegue casar bem isso. É porque é bem aquela coisa, quem é dono de quem? Você é dono do negócio ou o negócio é o seu dono? Então, precisa ter esse equilíbrio mesmo. E o que a Lívia bem colocou aqui, acho que o que mais aparenta é que são pessoas que realmente não fazem um planejamento, não se prepararam para se tornarem empreendedores e empresários, e acabam, muitas delas até empurradas em função do desemprego, que acabam se tornando empresários por ocasião, e não por desenvolvimento, por oportunidade mesmo, porque avaliaram aquilo, fizeram todo o estudo para entrarem nesse mercado. Então, acho que é bem isso, e acho que uma forma de tirar essa ansiedade dessas pessoas é fazendo um bom planejamento antes, é estudando, se preparando, é vendo se realmente aquele negócio tem a cara dela, se faz sentido para ela passar, de repente, 8, 10, 12 horas por dia naquela atividade, porque com certeza ela vai trabalhar muito mais do que no emprego tradicional que ela trabalhava, mas também ela vai poder ter, às vezes, uma qualidade de vida bem superior àquelas pessoas que, de repente, estão empregadas. Jair, mas aí também a gente não tem como deixar de pensar que existe, na situação, no contexto brasileiro, tem uma precarização do trabalho também. Quem está trabalhando também está em condições... Vou dar um exemplo da minha área, que é a comunicação. Quando eu me formei, uma equipe de jornalismo que ia para a rua, você tinha um motorista, um cinegrafista, um repórter, um auxiliar. Hoje, às vezes, é um repórter dirigindo o carro e ele é câmera. Quer dizer, diminuíram também postos de trabalho e a pressão, o resultado, a cobrança, as metas, elas continuam as mesmas ou com a tecnologia, às vezes, elas são ainda maiores, né? Como é que é isso também? E aí, te perguntando isso e também vendo com a Natália, o que vocês têm a dizer sobre isso? Esse quadro também, que quem está trabalhando também vive uma situação diferente. É, hoje, cada vez, isso vai se acelerar mais e mais, né? Na época, quando surgiu os primeiros computadores lá, né? Antes, na década de 70 e 90, que apareceu a internet, as pessoas imaginavam que elas iam ter mais tempo conforme os computadores fossem avançando. Pelo contrário, elas acabaram sendo reféns daquilo. E também, essa questão, até que eles, né, que tocaram muito bem as redes sociais, né? Elas acabam aí, as pessoas imaginando que tudo é lindo, maravilhoso. E, na realidade, a sua vida não é uma novela e a sua vida também não é um Instagram ou não é um Facebook da vida, né? Você tem, todo mundo ali tem desafios, todo mundo ali passa por momentos de verão e de inverno, né? E que um planejamento adequado vai ajudar elas a se tornarem as pessoas que elas querem ser, a melhor versão que elas buscam. Mas, esse aspecto emocional é muito importante para que elas consigam aí se desenvolverem como pessoa e também como grandes, bons profissionais, né? Eu vejo que esse sofrimento psíquico que grande parte da população tem vivido, tem esse aspecto que o Rogério levantou, quer dizer, esse mundo apresentado nas redes sociais, esse mundo glamuroso, rico, agradável, se contrapõe à realidade e isso causa um choque, né? E, obviamente, nesse nível de comparação leva uma frustração muito grande. Então, veja, você trouxe alguns dados em relação à nossa realidade, hoje, econômica e no aspecto do emprego e do desemprego. Então, assim, basicamente nós temos três grandes grupos. Nós temos o grupo dos desempregados, que também podem desenvolver transtornos mentais, né? A gente está falando aí sobre saúde mental. Então, eventualmente, quadros de ansiedade, eventualmente depressão, enfim. Nós temos aqueles que estão empregados, mas afastados por doença, que, aliás, né, para 2020, a prospecção, de fato, o maior índice de afastamento vai ser por conta de transtornos mentais, dentre eles a depressão. E temos um grupo de pessoas que estão trabalhando, não afastadas, mas que vivem um nível de ansiedade também, porque tem medo de perder o emprego e tem também a realidade de algumas doenças ocupacionais. Aí nós temos a síndrome de burnout, que é o excesso de trabalho, que Lívia falou um pouco ali, quer dizer, essa busca por resultado, cumprimento de metas, indicadores. E aí, não, eu não posso desligar meu telefone, porque também, senão, eu posso demitir, né? O meu chefe pode me demitir. Eu tenho que acessar os meus e-mails frequentemente, enfim. Eu tenho que fazer hora extra. Nos finais de semana também eu tenho que, enfim, eventualmente comparecer à empresa, ou mesmo de casa, né, com a tecnologia, trabalhar. E eu posso ter também assédio moral, né, que é uma questão também que tem aparecido muito. E nesse tom de, você não vai fazer, tem quem faça. Você não vai fazer, você vai ser mandado embora. Ou, se você não vai fazer também, eu tenho como suprir o seu trabalho através de uma tecnologia, né? Às vezes de um software, enfim, de alguma questão tecnológica também. Então, nós vivemos, sim, um nível de ansiedade. Acho que o nosso nível basal de ansiedade aumentou para todo mundo. E a tecnologia que nós comentávamos há pouco, que traz, sim, muita facilidade, traz agilidade. A princípio, ela traz aproximação, né? Obviamente, a gente poderia discutir também esse distanciamento. Mas, ela traz esse mundo irreal. Então, ficam dois mundos que não existem, né, e que se contrapõem. Complementando, Natália, lá no Sebrae a gente observa que as empresas, ela está passando por um processo de renovação, né? Então, não existe mais aquele formato tradicional de ter um prédio, as pessoas irem para esse prédio, cumprir uma carga horária, e dali produzir exatamente aquilo que foi pedido, né? Então, hoje, o que a gente observa é, existe espaços, muitas das vezes são espaços compartilhados, que muitas das vezes é conhecido como co-working. Esses espaços, ele tem tudo, alguns atende como creche, outros tem locais que ele chama que é descompressão, que é para você fazer alguns jogos, alguma interação, relaxamento. Tem locais que tem até espaços para que você possa dormir, porque ele quer que você esteja por inteiro, ele quer que você dê o melhor de si, né? E quando você chega nesses espaços, que você até então entra falando, ah, estou empreendendo nesse... Está muito na moda de usar o termo startup, né? Ah, eu vou ter uma startup, eu quero um investidor, eu quero ser um unicórnio, né? Então, é muito comum a gente ouvir esses temas, que está muito relacionado a esse tipo de negócio novo, né? Que é esse negócio dinâmico, que não tem uma regra de como vai executar. E o que a gente observa lá, que justamente tem esse público, principalmente os mais jovens, que está com essa expectativa, ah, eu quero ter uma startup, eu quero ser um unicórnio, eu quero ser o novo Uber, eu quero ser o novo iFood da vida, né? E aí, quando ele chega, o que ele vê? Primeiro, que tem todo um trabalho a ser percorrido, e esse trabalho é longo, nem sempre vem na rapidez que ele quer. Segundo, que requer muita dedicação, muito estudo, né? E ele fala assim, opa, não era bem isso que eu queria, porque hoje, o que a gente observa é que os jovens, ele está muito nesse olhar de para ontem, tudo que eu quero é para ontem. E sem esforço. E sem esforço, eu quero que entregue pronto para mim, né? Então, ah, lá no Sebrae a gente tem projetos de startup, que ele chega para a gente e fala, ó, meu projeto é esse, eu quero um milhão. Aí, gente, peraí, mas você validou esse projeto com o seu cliente? Realmente o cliente quer isso? Ah, então, o Sebrae não faz isso, né? Vocês não fazem essa análise? Então, o que a gente observa é isso. E quando a gente lida com outro público, que é o assalariado, a gente observa o quê? Há um volume de metas muito grande, há uma cobrança, como a Natália colocou muito bem. Ah, peraí, se eu não atender o telefone, opa, você é demitido porque o outro atende. Ah, se eu não aceitar esse salário mais baixo, tem outro na fila querendo que vá aceitar. Então, o que a gente observa é que as pessoas, ela tem que estar mais conectada, né? Com a inovação, com os tipos de negócio que está vindo, mas ela tem que tomar esse cuidado, principalmente encontrar esse equilíbrio. Até onde vale a pena desgastar emocionalmente, saúde, entregar tudo para conquistar aquilo que ela quer, né? Aquilo que ela almeja. Então, acho que o segredo hoje é ter justamente essa harmonia, né? Esse equilíbrio que está bem difícil. Bom, falando nesse equilíbrio, né? A gente, a Rede de Soluções de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas publica todos os anos um relatório sobre felicidade no mundo. O documento, ele contém artigos e classificações de felicidade nacional com base em classificações dos entrevistados de suas próprias vidas. Assim como em anos anteriores, topo do ranking dos países mais felizes do mundo é ocupado majoritariamente por países escandinavos. A gente trouxe aqui esses dados. Aí, os cinco países mais felizes do ano, né? Em 2019, a gente tem em primeiro lugar a Finlândia, com essa nota 7,76, seguida pela Dinamarca, 7,60, Noruega, Islândia e a Holanda. Então, esses seriam os países mais felizes do mundo. Já na América Latina, né? O país mais bem colocado é a Costa Rica. Esse é o país da América Latina mais bem colocado. O Brasil está em sexto lugar. A gente colocou essas carinhas aí. Está em sexto. Não está tão feliz assim o Brasil, se a gente comparar com a nota lá da Finlândia. Seguido de México. Chile, que nesse momento, imagino que não está tão feliz assim. Sim, Guatemala e Panamá. O Brasil não está entre nem os 30 países, se a gente tem essa coisa do país, né? Da alegria e tal. É lógico. Acho que a gente tem que questionar esse ranking. O Chile é um excelente exemplo para isso, né? Que está em terceiro aí. Talvez se a gente fizer essa medida agora, nós vamos ver que a situação lá no país talvez vai refletir outras coisas. Vocês veem essas medições de felicidade mediante todos esses contextos que a gente está conversando? E aí eu vou perguntar para você, Natália. Só para trazer um dado, olha, na Finlândia, que aparece aí como o país mais feliz do mundo, os pesquisadores identificaram que jovens, né? Uma outra pesquisa, um outro levantamento que a gente viu aí, um relatório do Conselho de Ministros Nórdicos e do Instituto de Pesquisa da Felicidade de Copenhague, apontou que jovens entre 16 e 24 anos, em 2018, tinham como 35% das mortes entre esses jovens foi causada por suicídio. Isso lá na Finlândia, que é o país mais, teoricamente, mais feliz do mundo. É possível medir felicidade, assim, em grupo? Ou felicidade é uma questão individual? É, particularmente, né? Então, observando os números que você acabou de apresentar, eu acredito que não, né? Que não é possível, exatamente por conta dessa singularidade, dessa particularidade que cada um atribui a ser feliz, né? Quando nós comentávamos aí, acho que no primeiro bloco, a respeito de, será que esse ter dinheiro garante essa felicidade? Já percebemos que não. E aí, tentando traduzir esse ter dinheiro para os indicadores que foram utilizados nessa pesquisa. Então, se você avaliar, assim, um bom meio de transporte, um acesso à moradia, um acesso a uma boa educação, que isso, de alguma maneira, precisa de recurso financeiro para ser executado. Me garante a felicidade? Percebemos que não. porque esse aspecto particular de cada um e também dessa busca. Porque o que eu vejo, né? Essa é uma visão bem particular a respeito de alguns países do mundo, existe algo que não os motiva a viver, né? Parece que tem uma estagnação. E quando você traz, inclusive, esses números, né? Obviamente, eu não quero justificá-los, mas eu levanto aí para uma discussão, esse número de suicídio, por exemplo, o que nos leva a pensar, né? Por que essas pessoas chegam a essas vias de fato, se elas, então, têm todas as necessidades atendidas e, de repente, preferem, né? Não que prefiram, mas, enfim, acabaram adotando aí a conduta de tirar a própria vida. Então, assim, nós percebemos que a felicidade, ela é extremamente subjetiva e, partindo da questão do ser humano, nós precisamos ir em busca de algo, né? Precisa existir algo que nos motive. E, muitas vezes, essa motivação é algo que nos falta. Então, é aquilo, às vezes, né? Como o Rogério falou, às vezes, aquela viagem, que seja para Ubatuba aqui, né? Pertinho. Mas que seja uma viagem com a família, um momento de lazer, de descontração e etc., de confraternização. E não necessariamente uma viagem para Paris, por exemplo, pode fazer essa pessoa feliz. Porque aí a família, talvez, não estará lá, ela não vai poder usufruir daquilo que ela já tem como identidade também do seu povo, da sua família. Então, acho que passa por esse caminho, né? Lá no Sebrae, a gente fala muito de uma palavra que a gente gosta bastante, chamada propósito. Então, acho que, como a Natália colocou muito bem, apesar dele ter toda uma infraestrutura, mas é individual do ser humano. Qual o teu propósito de vida? O que você quer para a sua vida? Onde você quer chegar, né? E esse propósito não necessariamente é dinheiro. O que a gente escuta lá nos atendimentos é que tem uma geração que está vindo que eles não querem dinheiro. Eles querem qualidade de vida. Então, eles viram para a gente e falam assim, foi tão engraçado que eu atendi um grupo ano passado de Ilha Bela, que é um local lindíssimo. E aí, a gente conversando, falando vários temas sobre gestão de negócio, para fazer engajamento, conseguir novos clientes. Aí, teve um grupo que levantou e falou assim, olha, a gente não precisa de dinheiro. O que a gente precisa é o mínimo para sobreviver, porque somos felizes do jeito que somos. temos o suficiente para isso, né? Então, mas o propósito dele era o quê? O engajamento da vida dele era interagir com pessoas, era ouvir histórias. Então, ele fazia passeios, fazia uma série de coisas, mas o que ele queria era interagir, era ouvir, era ter esse convívio, né? Que assim, quando eu leio e falei, gente, é tão simples o propósito de vida dele que eu fico imaginando, né? E o que cada um quer para si, o que coloca ali como objetivo, o que motiva a viver. Isso que é singular mesmo, né? O que é felicidade para você pode não ser para mim. E esse propósito desse grupo que procurou, o Sebrae, quer dizer, tem aquele mesmo outro grupo que pediu um milhão de reais e tem um grupo que disse, não, eu só preciso que vocês me ajudem a organizar e fazer isso funcionar, ou seja, tirar do papel e colocar na prática. Então, a felicidade, de fato, ela é muito singular. E nós vemos na nossa realidade, na psicologia, os pacientes chegam lá e cada um tem um propósito, né? Assim, cada um tem uma expectativa do que é felicidade. E para muitos, parece ser pouco. Para a gente, mas é só isso que ele quer? Sim. Então... No planejamento financeiro, como que a gente planeja a felicidade? É, a felicidade, né? Até nesses aspectos que foram apresentados, é um momento, né? Realmente, você dá mais valor, valor, não ao dinheiro em si, mas sim às coisas que você pode fazer através dos recursos financeiros que você faz de reserva, que você se planeja para poder utilizá-lo. É dar melhor destino, né? Para aquilo que você tem de recursos, né? Fazendo com que você tenha mais qualidade de vida. Mas, é como a gente falou, ele não deve ser o fim, sim o meio para você alcançar tudo aquilo que você almeja que vai te trazer mais qualidade de vida. e não é a quantidade de dinheiro, né? Às vezes, é o tempo que você se dedica, né? Aquele momento feliz que vai fazer com que você seja uma pessoa mais alegre, mais saudável, né? Que possa diminuir a ansiedade através de outras coisas que não dependem só de dinheiro. Por exemplo, como fazer uma atividade física, fazer um, né? Dar uma corrida, né? Na praça, uma caminhada, né? Poder se reunir, de repente, né? junto com as pessoas que você ama no final de semana e cada um ali faz uma divisão, né? Daquelas coisas que vão ser compradas para fazer um almoço ou um jantar bacana. Então, é para isso que serve o planejamento financeiro. O planejamento financeiro é para prover mais qualidade de vida para as pessoas, para fazer com que elas sejam mais felizes e que possam fazer do dinheiro um meio e não um fim para a realização dos seus mais importantes projetos de vida. A gente falando tudo isso, né? Nessa aceleração é o valor do tempo também, né? Isso é algo que o nosso tempo, às vezes, ele tem um valor que não pode ser pago, né? Precioso, né? Exatamente. Gente, nosso tempo está chegando ao fim, mas eu vou pedir para a gente encerrar o nosso programa com a mesma pergunta que eu abri o programa que é o que é mais difícil manter o equilíbrio econômico ou emocional e eu devolvo para vocês. E agora? Encerra o mistério, né? Descubra você em casa. Aproveitando que eu falo nas finanças, acho que é a pergunta de um milhão de dólares, né? O que é mais difícil encontrar? Porque eu vejo que elas se retroalimentam, né? Assim, você, obviamente, estando em equilíbrio em um aspecto vai levar ao equilíbrio do segundo aspecto e vice-versa. O desequilíbrio emocional, por exemplo, pode te levar também ao desequilíbrio financeiro. É, exatamente isso. Uma coisa está amarrada com a outra, né? Não adianta você também rir de tudo, né? Sem ter o mínimo de base e recurso financeiro ali para você poder sobreviver. E não adianta também você ter todo o dinheiro do mundo e não ter as pessoas que você gosta perto de você, né? Fazendo o mau uso desse dinheiro. Isso vai trazer, ao invés de trazer mais felicidade para você, vai acabar trazendo mais problemas. Então, tem que ter um equilíbrio nessa questão emocional, de eu estar bem emocionalmente e eu estar bem também financeiramente, né? As coisas andam juntas, porque se você está bem emocionalmente, você vai acabar sendo o melhor profissional ou fazendo melhor aquilo que você já vem desenvolvendo e vai ter uma relação financeira bacana. E você, com mais dinheiro também, você vai poder contratar planos de saúde melhores, vai poder fazer coisas mais bacanas, mas uma coisa está ligada com a outra, nunca separada. É equilíbrio. É equilíbrio dos dois. Ficou um pouco repetitivo, mas basicamente não tem como, né? Não tem como separar. Porque se a gente fala, se você está sem dinheiro, você fica naquele emocional, aquela cobrança, né? Ah, eu tenho que trabalhar, eu tenho que correr atrás, eu tenho que conseguir achar alguma saída. E muitas das vezes essa cobrança, esse sentimento de frustração por não conseguir, sentimento, ah, eu sou um fracassado, já tentei de tudo e não consegui. Então, assim, agora se no momento que ele consegue trabalhar bem a mente dele, ele abre, né, um campo da criatividade, um campo de observar, de pedir ajuda, de pedir socorro. E a mesma coisa é o contrário. Então, se ele está bem emocionalmente, ele não tende a consumir muito. Então, ele não compra aquele monte de coisa que ele nem sabe para que ele está comprando, né? Que é um impulso. Então, quando a gente está trabalhando muito ou está muito distante da nossa família, a gente quer agradar. Então, a gente começa a dar presentes para os filhos, a gente começa a comprar um monte de coisa achando que aquilo vai trazer felicidade, né? Então, por isso, assim, não tem jeito, tem que ter o equilíbrio, uma coisa puxa a outra, seja ele no âmbito pessoal, no âmbito empresarial, para que você possa aí ter uma vida saudável e ter esses momentinhos, esses lápis de felicidade, né? Muito bem. Muito obrigado pela presença de vocês, agradeço muito. Muito obrigado a você também que nos acompanhou aqui na TV Câmara Jacarei. Sabe que você pode rever toda a nossa programação em nosso canal do YouTube, nos siga também em nossas redes sociais. Mande a sua sugestão para um programa, para um próximo programa. TV Câmara Entrevista fica por aqui. Até a próxima semana. Transcrição e Legendas Pedro Negri